Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar falando de comunicação entre processos e essa é a segunda e última parte. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre três tipos de comunicação entre processos que nós ainda não vimos. Pipes, fifos e sockets. Então um pipe é um dispositivo que permite a comunicação unidirecional, em uma única direção. Você escreve de um lado e lê do outro lado. É como se fosse um cano mesmo, por isso que é usada essa analogia, onde você coloca algo de um lado e sai do outro lado. Se você tem um cano de água, você coloca a água de um lado e ela vai sair do outro. São dispositivos seriais, que significa que os dados vão ser lidos na mesma ordem que eles foram escritos, ou que foi escrito antes, vai ser lido antes. E normalmente nós usamos pipes na comunicação entre duas threads de um mesmo processo, ou entre processos que são pai e filho, ou que tenham pelo menos algum tipo de parentesco. Em shells, para você criar um pipe, você usa esse símbolo aqui. Então, por exemplo, eu quero fazer uma listagem e eu quero que em vez dela ser exibida diretamente no terminal, ela seja enviada para o comando less, que vai apresentar essa lista de uma forma que eu possa navegar por ela. Quando é uma listagem grande, convém que eu faça isso para eu conseguir depois pegar essa listagem e navegar por ela. Então, o que o ls-pipe less faz? Ele vai fazer com que o shell crie dois processos filhos, um para o ls e um para o less. Então, são dois processos, cada um é um filho do processo da shell. O shell também vai criar um pipe conectando a saída padrão desse subprocesso ls com a entrada padrão do less. Então, os dois processos vão ser executados juntos, mas o ls, em vez de ele jogar a saída no terminal, que é o padrão, ele vai colocar nesse pipe. E o less, em vez de ele ler a entrada do terminal, que é o padrão, ele vai ler desse pipe. E os dados vão ser na mesma ordem que o ls colocou os dados no pipe, é a ordem que o less vai ler esses dados do pipe. A capacidade de armazenamento de um pipe, ela é limitada. Se você tem um processo escritor que é muito rápido, ele é mais rápido que o processo que está fazendo a leitura desse pipe, e acontecer, então, desse pipe encher, conforme ele for sendo escrito, o processo que está escrevendo, ele bloqueia. Ele bloqueia e ele não vai retornar dessa escrita, até que o pipe tenha espaço suficiente para que ele consiga colocar aqueles dados lá dentro. Da mesma forma, se o processo que está fazendo a leitura do pipe for mais rápido, e acontecer dele for ler, e não ter dados ainda disponíveis lá para ele ler, ele também vai bloquear. O processo, o comando de leitura, não vai retornar, até que existam dados lá para que ele consiga realizar essa leitura, até que os dados estejam disponíveis para que ele leia. Portanto, o pipe, ele sincroniza automaticamente entre processos. Você não precisa, assim como nas comunicações que a gente viu na aula passada, de compartilhamento de memória, memória mapeada, e lá a gente precisava usar semáforo para poder fazer a sincronização. Aqui a gente não precisa usar um semáforo para tomar aquele cuidado de dois processos, um processo não ler, outro escrever ao mesmo tempo, porque o pipe já cuida disso para a gente automaticamente. Se ele for ler e não tiver dados, ele bloqueia, se ele for escrever e não tiver espaço, ele bloqueia. Então, isso é um aspecto bastante interessante do pipe, e evita que nós tenhamos que cuidar dessa sincronização nós mesmos. Para criar um pipe, nós usamos a função pipe. Nós temos que fornecer, como argumento, um array de inteiros de tamanho 2. Essa chamada pro pipe vai armazenar o descritor de arquivo de leitura na posição 0 desse array e o descritor de arquivo de escrita na posição 1. Então, por exemplo, criamos aqui um array de inteiros de tamanho 2, pipe FDS, e duas variáveis inteiras, que a gente vai chamar de read FD e write FD, que vão ser aí os descritores de leitura e escrita. Se eu chamar o pipe passando, então, esse array como argumento, ele vai colocar, então, na posição 0 a parte de leitura, o descritor de leitura, e na posição 1 o descritor de escrita. Eu posso depois separar da maneira que eu quiser aqui, usar do jeito que eu quiser. No caso aqui, está sendo separado em duas variáveis inteiras separadas aqui esses descritores. Mas, quando você chama o pipe, eles são colocados nesse array aqui, no array de dois elementos. Então, o write é a parte onde você vai escrever no pipe, colocar os dados no cano, e o read vai ser a parte de onde você vai ler os dados, onde você vai ler os dados que estão no cano. Então, tudo que você escreve no write, você lê a partir do write FD, você lê a partir do read FD. Os descritores e arquivos que são criados pelo pipe são válidos somente no processo que fez a criação dele e nos filhos desse processo. Por causa disso, você não pode fazer a comunicação com processos que não tenham algum tipo de relacionamento, não tem como passar esses descritores. Porém, quando você chama um fork, os descritores são passados para o processo filho. Então, assim, é possível que você faça pipes conectando processos relacionados, que sejam pais e filhos, ou processos irmãos. Então, se um processo pai, por exemplo, cria vários processos filhos, esses processos filhos podem se comunicar usando esses pipes. Mesmo os filhos desses processos filhos também vão poder se comunicar usando esses pipes. Só não tem como passar para um outro processo que não tenha parentesco, com esse processo principal. Então, agora, no próximo slide, nós vamos ter um exemplo em que um fork vai criar um novo processo filho e esse processo filho vai herdar os descritores de arquivos de pipe que esse pai criou antes do fork. E aí o pai vai escrever uma string nesse pipe e o filho vai fazer a leitura. O programa vai converter os descritores de arquivos em strings do tipo file asterisco aqui usando o fdopen. E com isso, né, o processo vai poder usar os strings em vez dos descritores de arquivos. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você pode usar funções de alto nível, né, da biblioteca padrão de entrada e saída do C, como o printf, o fgets, eles vão funcionar aí para escrever diretamente no pipe. Então, o que vai acontecer aqui é que o processo pai vai escrever no pipe, na entrada do pipe, e o filho vai ler da saída do pipe. Então, vamos dar uma olhada aí nesse programa. E aqui está, então, o nosso primeiro exemplo aí usando o pipes. Aqui no principal, né, na função principal, na função main, nós temos a criação do pipe, né, é criado um vetor inteiro com dois elementos para poder ser colocado o pipe dentro dele. E aqui embaixo, né, está sendo chamado pipe passando esse descritor. Então, dentro aí dessas duas posições do vetor vão ficar armazenados os descritores de arquivo para as duas pontas do pipe, a de entrada e a de saída. Aqui, então, está sendo chamado fork. Então, a partir desse momento, nós passamos a ter dois processos. Um processo pai e um processo filho. Como que a gente vai fazer, então, para ver quem é quem, né, vai checar o retorno aqui do fork, né. Então, no caso aqui do processo pai, ele vai receber o ID do processo filho aqui. Lembra disso, lá das aulas de processo. Enquanto que o filho vai receber zero, né. Então, se a gente checar que é zero, nós sabemos que é o processo filho. Então, no processo filho, a gente vai fechar a ponta de escrita. A gente vai ficar só com a ponta de leitura. Então, vamos dar um close no descritor, né, no vetor, né. Nós vamos pegar a posição 1, onde está a parte de escrita, e vamos fechar ela. E vamos converter o descritor de arquivo de leitura em um objeto file, e vamos ler, então, a partir dele, né. Vamos fazer aqui um string, e vamos dar um fdoopen no fds0, que é a parte de leitura. Tá, e vamos fazer, então, só a leitura, porque, né, essa parte já não pode escrever nela. Aqui é só para leitura. E aí, vamos chamar aqui essa função reader, né. Função reader é a que vai, né, criar aqui um buffer. E enquanto não for o fim do string, né, enquanto ainda está sendo escrito alguma coisa nesse string que não é o final de arquivo, não é um fim de fluxo, ele vai ficar fazendo a leitura, né, vai ficar aplicando aqui o fgets para fazer a leitura para esse buffer. E aí ele vai imprimir, né, vai usar o fputs aqui para colocar na saída padrão o conteúdo desse buffer. Então, ele vai imprimindo aqui tudo que está chegando nesse string, até que ele encontre, né, uma nova linha, um final de arquivo. Se ele chegar no final de arquivo, ele sai desse while e vai voltar para cá. Voltando para cá, ele vai fechar daí a ponta de leitura e vai, né, terminar, né, saindo aqui, ele vem para o return e termina. Então, isso é o que o processo filho vai fazer, né, ele vai escrever, ele vai ler a partir do pipe. E o processo pai? O processo pai também vai criar aqui um string, né, e ele vai fechar a parte de leitura, né, a posição zero, que é a de leitura, ele vai fechar, ele vai ficar só com a parte de escrita, que é a posição um, é o contrário do que fez o filho. E essa parte de escrita, ele vai colocar, então, no string, está aqui a permissão de escrita, né, e ele vai escrever, vai chamar essa função writer aqui, que está aqui em cima, passando, né, como argumento, né, o lamun, número 5, e o nome do string. O que a função writer faz? Ela vai fazer aqui um for e vai pegar esse valor que veio daqui e vai executar, então, a quantidade de vezes que veio daqui, no caso, 5 vezes, né, sendo chamado 5 aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai imprimir no string. Vai imprimir o quê? Vai imprimir a mensagem que foi passada aqui, né, a mensagem é o que vai vir para cá e vai ser impresso nesse string. E em seguida, ele dá um fflush, né, que a gente já viu que é para descarregar o buffer, né, colocar imediatamente aí no printf o que é para ser colocado. E ele tem um tempinho de que ele vai dormir um pouco aqui, né, o sleep. ele dorme por um segundo entre cada iteração desse loop for. Acabando as escritas, ele vai fechar, então, a parte de escrita também, né, já fechou de leitura. Vai fechar a de escrita aqui do pipe e vai chegar aqui no return e vai terminar. Então, o que esse programa faz, vocês podem agora pausar aí, então, a apresentação e executar esse programa que está lá junto com os outros arquivos, chama pipe.c. compila ele aí, executa, vocês vão ver o comportamento dele, né, com o processo pai escrevendo no pipe e o processo filho lendo do pipe. Também é possível nós redirecionarmos os fluxos de entrada padrão, de saída padrão ou de erro padrão para um pipe. Então, em vez de você colocar, por exemplo, a saída de um programa na saída padrão do terminal, você pode direcionar isso para um pipe, né, que é o que a Shell faz, na verdade, né, quando você coloca lá um pipe na Shell para ela pegar a saída de um programa e colocar como sendo a entrada de outro, o que ela está fazendo, na verdade, é redirecionar, né, a saída padrão de um programa para um pipe e pegar a entrada padrão de um outro programa e pegar ela, em vez de pegar do terminal, vai pegar do pipe, né. Então, para fazer isso dentro de um programa, nós temos uma chamada que é a DUP2, tá. Essa DUP2, ela vai fazer isso, você consegue falar, olha, eu quero que a saída padrão, a entrada padrão, a saída de erro seja redirecionada para um pipe e você vai passar daí o descritor de arquivo dele. Então, aqui tem um exemplo para você fazer isso para a entrada padrão. Então, tenho lá um programa e eu quero que, em vez de ler a entrada padrão do STDIN, que é o normal, vou ler a partir de um pipe. Então, eu coloco DUP2, o descritor de arquivo do pipe e e coloco, no caso da entrada padrão, STDIN file NO, tá, file, file number aqui. Ou coloco o número zero, tá, dá na mesma, essa, essa constante simbólica aqui, na verdade, ela representa o número zero. Então, quando eu quero fazer a duplicação do, da entrada padrão, eu coloco STDIN file number ou zero. e o descritor de arquivos aqui, então, da onde vai ser feita, da parte do pipe onde vai ser feita a leitura. Então, poderia ser, por exemplo, a saída do pipe aqui, né, a gente coloca aqui, então, o descritor da saída do pipe. E, nesse caso, então, a chamada fecha a entrada padrão e reabre ela com uma duplicata, né, desse FD aqui, desse descritor de arquivo. E os dois vão compartilhar a mesma posição, né, então, o que você lê do FD não vai ser relido da entrada padrão e vice-versa, porque, na verdade, é o mesmo ponteiro que está compartilhando, né, a mesma posição no arquivo, o mesmo conjunto de flags. E se fosse a saída padrão? Se fosse a saída padrão, você colocaria, né, por exemplo, quero direcionar a saída padrão para a entrada de um pipe. Então, pego o descritor de arquivo da entrada do pipe aqui e coloco o STDOUT file number. ou o número 1. E se fosse o erro padrão? STD, RR, file number ou número 2, tá? Então, é assim que nós fazemos o redirecionamento de entrada, saída e erro padrão. Então, aqui nós temos a seguir um outro exemplo em que vai ser redirecionado o fluxo de saída de um programa, aliás, a saída de um pipe para o comando sorte, que faz a ordenação, né, das linhas ali dessa saída. Então, depois de criar um pipe, o programa vai bifurcar, vai usar um fork e aí o processo pai vai imprimir algumas strings nesse pipe. E o filho vai pegar o lado de leitura do pipe e vai usar, né, isso, vai usar o dup2 para que isso seja equivalente a entrada padrão dele, então ele troca o programa para o sorte, né, ele usa um exec para trocar o programa para o sorte. Quando você usa o exec, você não apaga esse redirecionamento do pipe. Então, o que vai acontecer é que o sorte que vai ser executado, ele vai, em vez de ficar esperando pelo usuário digital e as strings, né, ele vai ler essas strings do pipe, como se a entrada tivesse, né, a entrada, na verdade, vai estar vindo do pipe. Então, o pai vai escrever no pipe e o filho vai ler do pipe e vai trocar o programa em execução pelo sorte. E vai ser, então, a leitura feita, a leitura do sorte, em vez de ser lida da entrada padrão, vai ser lida do pipe. Então, chegamos aqui ao segundo exemplo, ele tem o nome de dup2.c, então, vocês podem pausar aí um pouco a apresentação e, compilar e executar esse programa, depois vocês voltam aqui para acompanhar a explicação linha a linha dele. Pois bem, então, esse programa começa aqui com uma função principal, onde nós temos a criação de um vetor de dois inteiros, né, dois elementos inteiros, que vai servir depois para a gente colocar os escritores de arquivo de um pipe. vamos, então, criar um pipe e os escritores de arquivo para as duas pontas do pipe vão ser colocados no FDS e aí vai ser criado um processo filho, né, então, aqui a gente tem no FDS a parte de entrada e de saída do pipe e o filho vai herdar, então, esse pipe também. Vamos fazer a verificação se esse é o processo filho, se ele for o processo filho, nós vamos fechar a ponta de saída do escritor de arquivo do pipe, né, vamos fechar a parte de saída do pipe, vamos ficar só com a parte de entrada, a parte de entrada nós vamos conectá-la à entrada padrão usando o DUP2, então, vou passar aqui o FDS de zero, né, que é o escritor de arquivo à parte de entrada e vou colocar aqui essa constante que equivale ao número zero, né, para dizer que eu quero que a entrada padrão fique associada com a entrada, né, com a saída do pipe, tá, então, que sair do pipe vai ser a entrada desse programa e em seguida eu troco esse programa pelo sort, então, o que vier pelo pipe esse sort vai ordenar e vai exibir a saída na saída padrão, tá, e, bom, acabou aqui o processo filho, né, e depois do else vem o return, então, ele só tem isso para fazer. E o processo pai, o processo pai vai executar o que está no else, né, ele não vai entrar nesse if, ele vai entrar no else, nós sabemos que ele é o processo pai, porque o retorno do fork para ele foi um valor diferente de zero. Então, esse é o processo pai, ele vai criar um string aqui e vai fechar a parte de leitura do pipe, tá, vai ficar só com a parte de escrita. A parte de escrita, ele vai abrir nesse string que ele criou aqui, usando o fdopen, já vimos como isso pode ser feito. E aí, ele vai imprimir nesse string, usando o f20f, algumas strings, tá, então, tem algumas strings aqui, cinco strings, e ele vai imprimindo tudo isso no pipe. Então, o que acontece? o filho que abriu como cópia aqui, o sort como cópia, a entrada do sort como cópia da saída do pipe, então, ele vai recebendo essas strings e o sort vai ordená-las e imprimi-las, tá. No final aqui das strings, ele vai dar um fflush e vai fechar esse descritor. E aí, ele vai ficar esperando para que o processo, né, filho termine, usando um waitpid, a gente já viu isso também, né, ele vai ficar esperando o processo filho terminar. Então, o sort é que ele fica recebendo as strings e a hora que ele percebe que terminou, né, ou não tem mais novas strings, no final de arquivo ele vai fazer a ordenação e vai imprimir no arquivo de saída, tá. Então, é isso que esse programa faz. Ah, um detalhe aqui, né, no programa original, vai dar um aviso no compilador na hora que vocês forem compilar, tá. Porque nesse exec LP tem esse zero aqui. Troca o zero por nulo que aí esse aviso vai sumir. Então, é algo que mudou aí no compilador desde que esse código foi criado, começou a dar um warn e ele não aceita, né, logo ele não deve aceitar mais esse zero aqui. Então, troca por nulo e fica tudo resolvido. Vamos falar agora dos fifos. Então, os fifos, fifo vem de first in, first out. Então, equivale a uma fila, né, o primeiro que entra é o primeiro que sai. É igual um pipe, né, a diferença de um fifo para um pipe é que o fifo tem um nome no sistema de arquivos e qualquer processo pode abrir ou fechar um fifo. Então, não tem mais aquele problema, né, dos processos precisarem ser parentes, né, para que funcione, como o pipe, né, o pipe precisa que os processos tenham algum tipo de relacionamento. O fifo não, o fifo, qualquer processo pode trabalhar com o fifo. Os processos nas duas pontas do fifo, eles não precisam ser relacionados e então eles também são chamados, né, como pipes com nome ou name de pipes. Então, no Linux, às vezes, você vai encontrar a nomenclatura de pipe, na verdade, se referindo ao fifo, tá, mas é só a forma como ele chama o fifo. Você pode criar um fifo no próprio terminal, tá, como que você faz isso? Com o comando mkfifo. Você especifica o caminho para o fifo na linha de comando e ele cria, tá, então, por exemplo, para criar um tmpfifo, você vai usar mkfifo, tmpfifo, se você listar lá o diretório tempo e pelo fifo, ele vai aparecer, vai aparecer como sendo um arquivo normal. A diferença dele é que ele tem esse pezinho aqui no início das características dele aqui, então, aqui tem as características de, as permissões, na verdade, de leitura, de escrita, né, leitura escrita, leitura escrita para o dono, leitura escrita para o grupo e só leitura para outros, né. Antes aqui das permissões, aparece esse pezinho, esse pezinho quer dizer que isso aqui é um pipe, né, é um pipe com nome ou, em outras palavras, um fifo, tá, então, o p é o que representa, olhando lá no sistema de arquivo, como que eu sei que um arquivo é um fifo? Só olhar se ele tem um pezinho aqui. E no caso do Ubuntu, ele também pinta aqui de outra cor, né, o nome do arquivo, tá, dá um destaque, né, mas isso vai depender da shell que você está usando, né, de como que está configurado por padrão aí o sistema, né, a distribuição do Linux que você está usando. Claro que isso deve ser configurável também em várias distribuições, mas o Ubuntu, por padrão, ele já tem a shell configurada para pintar aí o fifo dessa cor. Agora vocês podem fazer um teste aí do uso de fifos. Pausa um pouco, então, a apresentação, né, e segue esses passos aqui para vocês poderem experimentar aí o uso de um fifo. Abre dois terminais. No primeiro terminal você digita cat menor que tempfifo. Depois que o fifo já está criado, tá, cria o fifo lá com o comando do slide anterior. E aí no primeiro terminal você coloca esse cat menor que tempfifo e no segundo cat maior que tempfifo. E aí você escreve alguma coisa no segundo terminal e observa o que acontece no primeiro terminal cada vez que você aperta o n. Aí vocês vão ver aí o fifo em ação só com, né, dois terminais aí e esse comandinho. Ok? Uma dica, né, para quem estiver usando Fedora, para criar um novo terminal é ctrl-alt-n, tá, no Ubuntu não tem problema, né, ele permite que você abra vários terminais ali só clicando no link do terminal. Mas no no Fedora ele por padrão ele não deixa, né, se você tentar abrir outro ele vê que já está aberto e não deixa, então digitando ctrl-alt-n você consegue abrir. Nós também podemos criar fifos programaticamente, né, dentro de um programa eu posso usar a função mkfifo. E quais são os argumentos, então? É o caminho no qual o fifo vai ser criado, as permissões do dono do fifo, do grupo dele e de todos os demais. As permissões elas precisam incluir, então, leitura e escrita, né, para quem precisa ler e escrever nesse fifo. E se o fifo não puder ser criado, né, se acontecer algum problema, o nome do arquivo já existe, etc., o mkfifo vai retornar o menos um. Para poder usar o mkfifo, né, usar fifos, nós temos que dar em plug nessas duas bibliotecas aqui, tá, o sysstats.h e o sysstats.h. Aí o acesso para o fifo, né, para leitura, para escrita, é a mesma coisa que o acesso para o arquivo comum. Então, para se comunicar através do fifo, um programa precisa abri-lo para escrita, um precisa abri-lo para escrita e outro precisa abri-lo para leitura. Tá, então um escreve de um lado, o outro lê do outro. Tanto as funções de I.O. de baixo nível, né, como a open, write, read, close, quanto as funções de I.O. de alto nível da biblioteca do C, biblioteca padrão do C, como fopen, fprintf, fscanf, fclose, todas elas podem ser usadas. Então, depende do gosto do programador aí. Se ele quiser escrever com as funções de baixo nível, ele pode, quando se ele quiser escrever com as funções de alto nível, ele também pode. as duas formas são válidas aí para trabalhar com o FIFOs. E aqui temos, então, dois exemplos, tá? Então, um é uma escrita de um buffer de dados para um FIFO usando rotina de I.O. de baixo nível. Então, temos aqui um int criando um escritor de arquivos e dando um open no caminho do FIFO e escrevendo, usando a função write para escrever e usando a função close para fechar. Então, isso aqui é as funções, open, write, close, funções de baixo nível. Aqui temos a leitura, um exemplo de leitura, mas nesse caso está sendo feito com funções da biblioteca de I.O. do C. Então, está usando aqui um file o asterisco FIFO, vai usar o Fopen para abrir o FIFO, um Fscanf para ler a partir desse FIFO e um Fclose para fechar o FIFO. Então, como eu falei, aqui é a escrita, aqui é a leitura, mas aqui está em baixo nível e aqui está com as bibliotecas da função biblioteca do C. Poderia fazer a leitura com as funções de biblioteca? Poderia. Poderia fazer a escrita com as funções de biblioteca? Poderia. Poderia fazer a leitura também com funções de baixo nível? Poderia também. Então, aqui só está mostrando o que dá para fazer das duas formas. Normalmente, quando a gente trabalha com FIFOs e PIPES, nós trabalhamos com dois programas, um escrevendo, um lendo. Mas nada impede que você tenha múltiplos leitores ou múltiplos escritores em um FIFO. Então, os bytes de cada escritor, se tiver dois escrevendo, eles vão ser escritos de maneira atômica até o máximo dessa constante PipeBuff que no Linux é 4K. Então, até 4K você pode escrever tranquilamente aí no Pipe tendo a certeza de que ele vai escrever de maneira atômica. Não vai ter problema de você ter um lá um programa escrevendo, outro escreve também e trunca tudo. Isso não vai acontecer até esse limite de 4K. As escritas até 4K no Linux elas são atômicas. E aí, então, você pode ter escritas intercaladas. Um escreve, outro escreve, mas não tem esse problema de uma escrita menor do que 4K truncar com a outra. Mas escritas subsequentes, tendo dois escrevendo, pode acontecer tranquilamente de essas escritas serem intercaladas. E a leitura é a mesma coisa. você também tem lá uma leitura feita atômica até o limite dos 4K do pipe buffer. E se você tiver vários arquivos, vários programas lendo, você também não precisa se preocupar de fazer semáforo, nada, porque essa leitura é atômica até esse limite do pipe buffer. E agora vamos falar então dos sockets. Os sockets são um tipo de dispositivo bidirecional, então ele permite a comunicação nas duas direções, tanto de um programa para o outro quanto do outro para o um. E ele pode ser usado então por processos que estão rodando na mesma máquina ou mesmo em máquinas diferentes. Então essa é a grande vantagem do sockets. As outras maneiras de comunicação que a gente viu até agora são comunicação entre processos que estão na mesma máquina. O sockets pode ser usado para comunicação entre processos em máquinas diferentes. E é por isso que ele é usado na internet. Então telnet, STP, web, qualquer coisa que vocês, esse vídeo que vocês estão assistindo agora, ele usa sockets para vocês têm aí o navegador com um socket aberto com um servidor, servidor do Google no caso, que está enviando o vídeo para a máquina de vocês através de um socket. Então o socket é muito útil porque ele permite esse tipo de comunicação, de processos em máquinas diferentes. Então vamos fazer aí um teste de uso de sockets usando só o programa Telnet. O programa Telnet, ele é um programa que historicamente ele é usado para fazer terminais, para usar terminais remotos. O Telnet, ele vai lá, conecta por padrão na porta número 23 de um servidor e aí você entra em um terminal como se você estivesse em um terminal da máquina, mas você pode fazer isso remotamente através do uso de sockets. Então isso foi muito usado. Hoje em dia o Telnet já não é mais considerado seguro porque ele não criptografa as informações. Então se você coloca um login, uma senha lá no terminal, ele vai passar como texto livre na internet e alguém poderia interceptar e fazer mau uso disso. Então hoje em dia para esse tipo de coisa se usa o SSH por exemplo, que é um similar ao Telnet mas faz a comunicação criptografada. Mas o Linux ainda tem o Telnet disponível e a gente pode usar ele para esse experimento e o Windows também ainda tem o Telnet mas no Windows 10 você precisa pedir a instalação dele à parte. Você tem que entrar lá nas opções e pedir para instalar o Telnet porque ele por padrão ele já nem instala mais. Mas no Linux você pode colocar então um Telnet e um endereço IP ou um nome e ele vai fazer a conexão via socket a esse endereço. Por padrão ele vai se conectar na porta 23 que é a porta que é usada pelo Telnet. mas você pode especificar uma porta diferente se você quiser. Você pode nesse caso aqui colocar a porta 80. O que é a porta 80? É a porta que é usada pelos servidores web. Por padrão o servidor web sem criptografia ele atua na porta 80. E se você fizer a conexão Telnet em um servidor como o da Unesp aqui no caso na porta 80 você vai estar fazendo a conexão diretamente com o servidor web e aí como se fosse um navegador é o que o navegador faz. O navegador por padrão quando ele se conecta ele manda lá os comandos os cabeçalhos do navegador e um comando do que ele quer daquele servidor. Nesse caso vocês podem simular aí o navegador colocando digitando get barra get espaço barra e aperta o enter e aí vocês observam o que acontece. Então pausa aí a apresentação executa lá e depois vocês voltam aqui. Então o que vai acontecer lá o que deve ter acontecido quando vocês fizeram esse teste é que apareceu um código lá um código HTML lá. Então o que aconteceu foi que o servidor quando você se conectou com o Telnet ele achou que era um navegador e a hora que você digita o get ele vai devolver para você o que você pediu no caso o get barra seria o navegador pedindo a página principal então ele manda o código HTML da página principal lembra que a hora que você conectar pode ser que esse get você vai ter que digitar ele ele vai aparecer lá no canto da tela por cima de outras informações e tal mas é porque o Telnet não foi feito para isso e isso funciona com o site da Unest porque ele não tem nenhuma proteção a mais mas com muitos sites não vai funcionar porque eles verificam o cabeçalho que o navegador está mandando verifica lá alguns campos padronizados que todos os navegadores mandam e se esses campos não estiverem presentes às vezes eles recusam a conexão porque acham que é um bot pode ser um bot de spam alguma coisa do tipo que está tentando fazer o acesso então assim não vai funcionar com qualquer site porque a gente está passando só o comando get sem nenhum cabeçalho e isso é meio diferente do que um navegador faz o navegador ele manda muito mais informações além de apenas o get mas o servidor da Unesp pelo menos até o momento em que eu estou gravando essa apresentação ele ainda está funcionando ele permite que você faça esse get sem que tenha sido enviadas outras informações de cabeçalho dá para mandar outras informações de cabeçalho com o telnet dá você só teria que digitar tudo manualmente lá ou fazer um programa no caso que faça isso para você e é como funciona os navegadores realmente o navegador ele faz essa comunicação via soft e depois o que ele precisa também é de um interpretador do HTML mostrar isso na tela e tudo mais mas o princípio de comunicação é bem simples é apenas um socket mesmo para criar um socket nós precisamos especificar três argumentos que são o estilo de comunicação o espaço de nomes e o protocolo então vamos falar de cada um deles nos próximos slides então primeiramente o estilo de comunicação ele vai controlar como o socket trata os dados transmitidos e ele vai especificar a quantidade de parceiros dessa comunicação quando os dados são enviados através de um socket eles são empacotados em porções que a gente chama de pacotes ou packets em inglês e eles vão sendo enviados através desse socket o estilo de comunicação também vai determinar como esses pacotes vão ser manipulados e como eles vão ser endereçados do remetente até o destinatário então a gente tem dois tipos de estilo de comunicação um connection que é orientado a conexões e o datagram que é orientado a datagramas o de conexões é um estilo que garante a entrega de todos os pacotes na ordem que eles foram enviados na mesma ordem que você envia a ordem que chega e se os pacotes são perdidos ou reordenados por algum problema na rede o receptor automaticamente vai requisitar as retransmissões para o remetente então nesse caso é aberta uma conexão primeiro entre os dois sockets e essa conexão fica aberta enquanto essa comunicação enquanto os pacotes vão sendo enviados e o próprio protocolo dá conta de se acontecer porque na internet pode acontecer de os pacotes seguirem por caminhos diferentes pode ter vários caminhos entre um cliente e um servidor e de repente tem um caminho que é mais lento outro que é mais rápido e esse pacote pode chegar fora de ordem e aí esse protocolo vai dar conta de reordenar os pacotes da maneira que eles foram enviados pode acontecer de um pacote ser perdido pode acontecer de idosa fazer com que algum dado seja corrompido então esse tipo de coisa também as conexões orientadas o estilo de comunicação orientado a conexão ele cuida disso para o usuário então para quem já entende um pouco de redes isso equivale ao TCP equivale a uma conexão TCP aqui onde você tem o protocolo TCP cuidando desse de que a entrega seja feita em ordem e sem nenhum tipo de problema sem pacotes perdidos e tudo mais não é só o TCP que faz isso mas o TCP é um exemplo de estilo de comunicação que é orientado à conexão temos também os datagramas o datagrama é um estilo que não garante a entrega ou ordem de chegada os pacotes podem ser perdidos ou reordenados no trânsito devido a erros de rede condições enfim pacotes podem ser perdidos e cada pacote precisa estar rotulado com o seu destino quer dizer não tem uma conexão pré-estabelecida cada pacote sai independentemente e ele segue até o destino e ele chega num software de destino e esse software está lá recebendo pacotes conforme eles chegam ele não tem uma conexão pré-estabelecida não existe garantia de entrega nem nada então o sistema só faz o melhor esforço para tentar entregar os pacotes mas pode acontecer que eles se percam chega de uma ordem diferente etc então nesse caso cabe ao programador que está fazendo a parte da aplicação de verificar se teve alguma perda se ele precisa de todos os pacotes ele vai ter que fazer os seus próprios meios de verificação então as duas formas costumam estar disponíveis dependendo do que você vai fazer você pode preferir uma ou outra por que eu vou preferir uma que entrega fora de ordem que não garante porque isso aqui às vezes é mais rápido você não precisa abrir a conexão antes ou você tem tipos de aplicações como por exemplo jogos online ou áudio vídeo que de repente um datagrama perdido ele não é uma coisa que ao vivo se ele chegar mais tarde depois você já não precisa mais dele porque você já reproduziu aquele pedaço do áudio do vídeo ou no caso do jogo a próxima atualização ela já se sobrepõe a anterior então não tem importância você perder pacotes nesse caso então vale apenas a comunicação por datagramas então para quem já estudou redes ou DP é um tipo de comunicação orientada a datagramas e o próprio protocolo IP da internet ele por padrão ele faz só o melhor esforço então se você quer algo no nível de conexões você não faz com IP você precisa fazer com protocolo que fica acima do IP mas tudo isso é claro que a gente vai ver detalhadamente na disciplina de redes que vem depois de SO2 então vocês não precisam se preocupar muito com isso agora só estou adiantando que existem dois estilos de comunicação orientado a conexão e orientado a datagramas e isso vale para muitos protocolos diferentes tudo bem vamos falar agora do espaço de nomes que é o segundo argumento que é usado para criação de SOCTS então o espaço de nomes vai especificar como os endereços de SOCTS são escritos o endereço de SOCTS ele identifica uma ponta então de uma conexão de um SOCTS então por exemplo se nós estamos usando o espaço de nomes local nós vamos ter nomes de SOCTS que são nomes de arquivos comuns nomes de arquivo no sistema de arquivo isso é usado para SOCTS locais usado só para comunicação local também são chamados SOCTS do UNIX então eles tem um nome no sistema de arquivo similar ao PIPE o PIPE não o FIFO o PIPE com nome o FIFO ele tem um nome no sistema de arquivo o SOCTS também porém a gente também tem os SOCTS do espaço de nome da internet e aí eles são um pouco diferentes ele tem ele é designado por duas coisas por um endereço IP e por um número de porta então o endereço IP todo hospedeiro que está conectado à rede seja um computador um laptop um celular ele vai ter lá o seu endereço IP então o endereço IP por si só não é o suficiente para você designar um SOCTS porque você pode estar com o computador acessando vários sites ao mesmo tempo e acessando e-mail e ouvindo música que vem do vídeo então você pode ter várias conexões ao mesmo tempo então só o endereço IP não é suficiente para designar um SOCTS você vai precisar do endereço IP mais o número de porta ou porto em inglês é port já foi traduzido tanto para porta como para porto tanto para porta quanto para porto a metáfora funciona então ok colocar um dos dois nomes está válido vamos usar porto daqui para frente que é o mais usado e então para você distinguir vários SOCTS no mesmo hospedeiro no mesmo host você precisa usar então o endereço IP e o número de porta e por fim nós temos os protocolos também é um argumento que nós precisamos especificar e o protocolo é o conjunto de regras que especifica como os dados vão ser transmitidos você não pode simplesmente jogar o dado de qualquer jeito você tem que seguir um protocolo e esse protocolo então é aquilo que vai o conjunto de regras que vai definir como essa transmissão é feita o exemplo mais usado hoje é o TCPIP que é o protocolo da internet então nós temos lá a forma que nós temos definida de como enviar pacotes para a internet pacotes IP você tem que seguir esse protocolo aí em cima do IP o IP funciona na camada de rede acima dele na camada de transporte nós temos TCP ou DP então são exemplos de protocolos uma outra pilha de protocolo que também foi bastante usada no passado foi IPX-SPX foi muito usado na rede de novel network então lá nos tempos lá nos anos 80, 90 tempo dos DOS o DOS não tinha por padrão uma forma de você compartilhar arquivos compartilhar impressoras ele não tinha esse suporte de rede você precisava instalar algo a parte e algo a parte que era muito comum muito usado em empresas universidades era o novel network você tinha lá um servidor novel e aí você tinha clientes acessando esse servidor e podendo compartilhar tendo pastas compartilhadas impressoras etc e o novel por padrão ele usava um protocolo chamado IPX-SPX para comunicação local ele tem até algumas vantagens sobre o TCP hoje ele cai em desuso já não se usa mais o Windows os sistemas assumiram essa função de rede e o novel network já não é mais usado mas foi um protocolo muito importante historicamente a Apple tinha o seu próprio protocolo que é o Apple Talk ele foi usado desde o primeiro Macintosh lá em 85 e ele foi sendo usado ao longo dos anos só em 2009 que a Apple resolveu aposentar de vez o Apple Talk ele não foi mais usar mas ele teve um grande uso principalmente década de 80 90 depois ele foi sendo deixado de lado em favor do TCP IP e hoje ele já não é mais incluído no macOS mas também um protocolo com importância histórica e o protocolo de comunicação local do Unix ele está aí presente até hoje na distribuição no Ubuntu as distribuições do Linux que vocês têm disponíveis vão ter ainda esse protocolo disponível pode ser usado no uso de processos locais no caso de processos na mesma máquina ele pode ser usado para comunicação também com relação às outras técnicas de comunicação entre processos que nós já vimos os sockets eles são mais flexíveis e aqui nós temos então uma série de chamadas que nós usamos para comunicação envolvendo sockets então temos a chamada socket para criar um socket o close destrói um socket o connect cria uma conexão entre dois sockets o bind serve para rotular um socket de servidor com um endereço para rotular também a gente chama isso de acoplar então assim ele vai e pega aquele endereço pode ser um nome de arquivo no caso de um socket Unix ou uma determinada porta de um endereço IP no caso de um socket de internet o leasing é o que configura um socket para aceitar conexões é o que a gente vai usar num servidor por exemplo para ele ficar disponível para aceitar que um cliente envie um connect para ele e o accept serve para aceitar conexões e criar um novo socket para essa conexão no caso dos sockets que os servidores na hora que eles vão aceitar uma conexão de um cliente que enviou o connect eles criam um novo socket para tratar essa conexão no caso da comunicação orientada à conexão e os sockets no Linux eles são representados por descritores de arquivos assim como os 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 fifos e outras formas aí que a gente já viu então como a gente viu no slide anterior as funções socket e close servem para criar e destruir os sockets respectivamente então quando você cria um socket você tem que especificar o espaço de nomes o estilo de comunicação e o protocolo como a gente vai ver nos exemplos dos próximos slides o espaço de nomes usa constantes que iniciam com um pf e um underline esse pf vem de protocol families alguns exemplos pf local ou pf Unix que são a mesma coisa na verdade eles especificam o espaço de nomes local então quando você coloca isso você vai trabalhar com o espaço de nome local para usar soft para comunicação dentro de um mesmo sistema ou você pode usar por exemplo pf inet ou pf inet 6 para especificar o espaço de nomes da internet o inet é para ipv4 e o inet 6 é para ipv6 respectivamente também o estilo de comunicação você vai usar constantes que iniciam com soc soc underline alguma coisa então o soc stream é para o estilo conexão que no caso da internet seria o tcp e o soc the ground seria para o estilo datagrama que no caso da internet seria o udp por fim o protocolo ele especifica o mecanismo o mecanismo de baixo nível para transmitir e receber dados o conjunto de regras que vão cuidar dessa transmissão de dados cada protocolo é válido então para uma combinação particular de estilo e espaço de nomes você não pode usar o protocolo de um estilo de comunicação não posso usar por exemplo tcp para trabalhar com datagramas não é válido isso e normalmente tem então um protocolo que é o ideal para aquela combinação a gente não precisa ficar escolhendo se você coloca zero ali como protocolo ele já escolhe o protocolo padrão você só vai precisar usar outro valor aí se você quiser escolher um protocolo diferente do padrão caso exista para aquele tipo de comunicação se o soc for bem sucedido ele retorna um descritor de arquivos para esse socket como se fosse um arquivo qualquer e aí você pode ler ou escrever para esse socket usando as funções normais de leitura escrita como read write e outros da mesma forma que você faria com um descritor de arquivo comum quando você termina de usar um socket você chama o close o mesmo close que você chama lá para arquivos você chama o close para socket também para você remover esse socket para criar uma conexão entre dois sockets o cliente chama connect e ele especifica o endereço do socket do servidor no qual ele quer se conectar o cliente vai chamar o connect para iniciar essa conexão do socket local do socket dele com o socket do servidor que já está esperando ali por uma conexão esse socket do servidor é o que ele passa então como segundo argumento o terceiro argumento é o tamanho é o tamanho em bytes da estrutura de endereço que é apontada por esse segundo argumento e os formatos então de endereço de socket vão ser diferentes dependendo do espaço de nome de socket que a gente está trabalhando todas as técnicas que nós podemos usar para escrever em um descritor de arquivo para um arquivo comum também podem ser usadas para escrever em um socket então você pode usar o write todas as funções lá de arquivo servem mas também tem uma função específica que é o send o send é específico de socket e ele é uma alternativa ao write e o funcionamento é bem parecido a diferença é que o send tem algumas opções adicionais algumas flags que podem ser usadas que são coisas específicas de comunicação entre processos então vocês podem se vocês quiserem consultar a página do manual do send coloca lá main send no terminal que vocês vão ver essa lista de flags que podem ser usadas em conjunto com o send que podem ser úteis dependendo do que o programador está querendo fazer com o socket então um servidor como um servidor web por exemplo ele tem um ciclo de vida da seguinte forma primeiro ele tem que criar um socket que é orientado a conexões e aí ele vai acoplar um endereço para esse socket em seguida ele vai chamar listen para habilitar conexões com esse socket e a partir desse momento então ele já pode receber conexões de algum cliente de um ou mais clientes e aí para cada cliente ele pode chamar a sept para aceitar essa conexão quando esse servidor for ser encerrado ele vai então fechar esse socket notem que os dados não são lidos e escritos diretamente via software de servidor quando você está usando um servidor orientado a conexões cada conexão para cada conexão vai ser criado cada conexão que for aceita vai ser criada uma nova conexão que fica aí vinculada aos endereços do cliente e do servidor o Linux ele vai criar então um socket separado para usar na transferência de dados dessa conexão dessa conexão que foi criada para esse cliente especificamente então o endereço ele precisa ser acoplado ao socket de servidor usando o bind para que um cliente possa encontrá-lo os argumentos do bind são o descritor de arquivo do socket um ponteiro para uma estrutura de endereço de socket e o formato vai depender da família de endereço que você está usando e o tamanho dessa estrutura de endereço em bytes então isso aqui vale tanto para socket local para socket de internet no caso socket local o descritor vai ser lá um arquivo quando é um socket de internet ele vai ter um endereço e uma porta uma vez que o endereço está acoplado para um socket de servidor então o servidor tem que invocar o leasing para indicar que ele é um servidor e os argumentos do leasing são o descritor de arquivo do socket e a quantidade de conexões que podem ser enfileiradas o que é uma conexão enfileirada? conforme as conexões de clientes vão chegando elas vão sendo colocadas numa fila para serem aceitas ou não caso essa fila se encha novas conexões vão ser rejeitadas imediatamente quando o cliente tenta conectar se não tem espaço na fila ele já vai ser rejeitado note que esse valor ele não limita a quantidade de conexões que um servidor pode aceitar é só a quantidade de conexões que pode ficar na fila conexões que já foram aceitas ou rejeitadas elas não estão na fila então de repente o servidor pode ter uma fila digamos de 10 mas ele pode ter lá 30 conexões já aceitas e ele já está trabalhando com elas então esse é o espaço exclusivamente da fila que tem que ser um espaço grande o suficiente para não fazer com que os clientes percam a conexão só porque não tem espaço mas também não pode ser uma fila tão grande que vai comprometer o recurso do sistema tem que achar um balanceamento então um tamanho legal que dê tempo do servidor atender essas conexões sem que a fila se encha para que não tenha problemas de clientes serem rejeitados erroneamente para aceitar uma requisição de conexão o servidor precisa invocar o comando accept os argumentos são o descritor de arquivos do socket o ponteiro para uma estrutura de endereço de socket que é preenchida com o endereço do socket do cliente e o tamanho em bytes da estrutura de endereços do socket então essas duas coisas vão depender do tipo de endereço que está sendo usado do tipo do socket que está sendo usado o servidor ele pode usar então o endereço do cliente para determinar se ele realmente quer se comunicar com esse cliente então vai depender do tipo do servidor do tipo de servidor que está sendo implementado alguns servidores vão estar abertos para qualquer cliente não vai ter nenhum tipo de proteção outros serviços podem ficar específicos para uma determinada faixa de endereço de IPs por exemplo então de repente eu quero colocar algum tipo de segurança eu quero um servidor que só vai ser acessível dentro de uma determinada faixa e aí eu posso verificar então os dados desse endereço do cliente para eliminar não aceitar conexões que venham de um endereço IP de uma faixa diferente por exemplo a chamada sept ela vai criar então um novo socket para comunicação com o cliente e vai retornar um descritor de arquivo que corresponde então a essa a esse novo socket que foi criado o socket de servidor original ele vai continuar aceitando novas conexões na verdade você vai ter que usar um accept para cada conexão que surgir ali na fila cada conexão um accept vai fazer com que seja criado um socket novo específico para aquela conexão enquanto que o socket do servidor vai continuar lá para atender novas requisições também é possível ler dados de um socket sem removê-los da fila de entrada basicamente dá uma espiada lá para ver o que tem naquele socket o que tem naquela fila e sem que esse dado seja retirado ali da fila então para isso você tem o RECV o RECV ele é similar ao READ mas ele tem algumas flags a mais e uma das flags é o MSGPIC que serve justamente para poder dar essa espiada fazer com que os dados sejam lidos mas não removidos da fila de entrada então os sockets que conectam processos que estão em um mesmo computador eles podem usar o espaço de nomes local que a gente vai representar através do PF local ou PF UNIX então esses vão ser sockets locais ou ainda chamados sockets do domínio do UNIX os endereços de sockets são especificados por nomes de arquivo e são usados só quando nós estamos criando as conexões então o nome do sockets vai ser especificado numa estrutura chamada sock addr underline UN e você precisa configurar um campo que é o sum family para AF local isso vai indicar que esse é o espaço de nome local tem um campo chamado sumpath que especifica o nome do arquivo que vai ser usado e ele tem que ter no máximo 108 bytes tem o tamanho real da estrutura o tamanho real dessa estrutura o sock address an aqui deve de UNIX o endereço de um sock de UNIX isso quer dizer ele tem que ser calculado com uma macro que é a sunlain então você pode usar essa macro para calcular o tamanho dessa estrutura para poder passar lá como argumento qualquer nome de arquivo pode ser usado mas o processo precisa ter permissão de escrita no diretório onde vai ser criado esse arquivo não consegue criar para conectar um socket para conectar em um socket o processo precisa ter permissão de escrita para esse arquivo se ele não tiver a permissão de escrita ele não consegue fazer essa conexão e uma coisa que é importante ressaltar aqui é que apesar de diferentes computadores poderem compartilhar o sistema de arquivos usando o NFS por exemplo só processos que estão numa mesma máquina que pode se comunicar com o socket e se faz o nome local então não é porque você mapeou um drive de rede que tem lá um socket que você vai conseguir se comunicar com outra máquina a partir daquele socket para isso você vai ter que usar outro tipo de socket o socket de internet por exemplo então o socket local ele é só para comunicação local mesmo que o arquivo do sistema de arquivo onde ele está possa ser compartilhado ainda assim a comunicação só pode ser feita localmente nos sockets locais só tem um tipo de protocolo possível então a gente pode passar ali o espaço quando o espaço de nomes é o local basta passar o zero como número de protocolo como é residente no sistema de arquivo o socket local ele é listado como um arquivo assim como acontece lá com os fifos só que no caso dos fifos ele na listagem aparece com a letra p lá no início o socket aparece com a letra s então se você criar um socket e mandar listar lá o arquivo onde ele está criado o diretório onde ele está criado vai aparecer a letra s como característica dele ali por ele ser um socket e no caso do Ubuntu ele vai pintar ali o nome dele de uma cor diferente para remover um socket quando você terminou de usá-lo você pode usar o unlink e aí ele vai remover esse arquivo do sistema local de arquivos e a seguir nós temos então um exemplo usando os sockets com o espaço de nome local são dois programinhas os dois estão disponíveis aí para vocês o socketserver.c e o clientsocket.c o socketserver vai fazer o seguinte ele vai criar um socket no espaço de nome local e vai escutar conexões nesse socket quando ele recebe uma conexão ele lê mensagem de texto dessa conexão e imprime e ele vai ficar fazendo isso em loop até que a conexão se encerre se uma das mensagens for quit o programa vai remover o socket e vai encerrar e ele vai tomar o primeiro argumento como o caminho para o socket então você vai chamar o socket server passando como argumento o nome do arquivo que você quer que seja usado para o socket o clientsocket ele vai conectar nesse socket de espaço de nomes local e vai enviar uma mensagem e o caminho para o socket e a mensagem vai ser passada como argumento então são dois argumentos um é o caminho do socket e o mesmo que você criou aqui no server e é a mensagem que você quer passar para o servidor então aqui temos o código do servidor tá então ele vai receber aqui o nome do socket como argumento vai criar aqui então uma estrutura para colocar um inteiro para colocar o socket a estrutura do nome do socket aquela estrutura que a gente mencionou socket address an e o int aqui para controlar se o cliente mandou uma mensagem de quit vamos criar o socket que está chamada para a criação do socket do tipo local vai ser um string um socket do tipo string de conexão e o protocolo é o zero vai indicar então que esse é o servidor ou aqui a gente está colocando o name sumfamily como af local e vamos copiar então o nome do socket para essa estrutura aqui para o caminho o sumpath vamos copiar aqui vai o bind para poder acoplar esse servidor ao endereço então está passando aqui o escritor do socket a estrutura a estrutura name e a macro sunlame para poder fazer para poder pegar o tamanho do name da estrutura name e aí o servidor vai então aceitar conexões e criar sockets para lidar com cada uma então tem um do while aqui e ele vai ficar fazendo esse loop até que o cliente envie até que o cliente envie quit e aí ele vai encerrar o servidor então aqui a gente tem a estrutura para receber então o cliente e vamos aceitar conexões do cliente usando aqui o asset passando aqui então novamente o endereço do socket o endereço lá do cliente que vem nessa estrutura e o tamanho o tamanho da estrutura que a gente vai obter aqui em cima com o size off do cliente name que vai ser a estrutura com o nome do cliente aqui temos então a manipulação da conexão caso o cliente a resposta a resposta do quit vai vir nessa variável e aqui ele vai criar então o servidor usando o identificador do socket do cliente vai chamar então essa função server que está aqui vai receber aqui o socket do cliente o identificador do socket do cliente e vai tem um loop aqui então em que ele fica lendo tudo que o cliente enviar toda a mensagem que o cliente enviar ele vai fazer a leitura então está aqui a leitura sendo feita com o read a partir do socket do cliente e aí ele vai então alocar um buffer ele vai primeiro ele recebe o tamanho da mensagem ele recebe o tamanho da mensagem e vai alocar um buffer com o tamanho já adequado para essa mensagem por isso que o malloc aqui está passando o tamanho aí ele vai ler esse texto da mensagem vai fazer o read a partir do cliente do client socket para a variável de texto que foi alocada no tamanho que foi passado o tamanho que é o tamanho da mensagem que o cliente enviou aí ele vai imprimir essa mensagem na tela e ele vai verificar se a mensagem for quit aí ele vai liberar ele vai liberar aqui o free vai dar o free do text que foi alocado com o malloc e vai retornar se não ele vai só dar o free e vai voltar aqui para cima vai voltar para repetir o loop então é isso que o servidor fica fazendo ele vai para cada cliente que se conectar ele fica aqui lendo tudo que o cliente manda e imprimindo o que o cliente manda até que o cliente dê um quit e aí ele sai aqui com o return então quando ele sair ele vai pegar aqui a mensagem de retorno que vai ser 1 aqui no caso e vai fechar a conexão vai fechar esse cliente a conexão com esse cliente e ele vai ficar fazendo isso até que o retorno aqui tenha sido 1 se o retorno for 1 é porque o cliente deu um quit e aí ele vai sair fora desse loop se não enquanto ele não acontecer isso ele vai continuar fazendo o loop aqui no final ele remove o socket fecha o socket do servidor aqui no caso e dá um unlink para remover esse servidor do sistema de arquivos o código original do jeito que ele veio lá com o livro ele tem algumas coisinhas que estão faltando e na época lá provavelmente não causava problema mas se vocês forem compilar do jeito que ele está aqui agora vocês vão ter problemas então eu preciso corrigir isso eu já fiz aqui a correção nesse código vocês precisam fazer essas mesmas correções que é colocar aqui um cast um cast no name esse name aqui ele precisa ter esse cast para o tipo certo de estrutura aqui na hora de fazer o bind aqui embaixo está faltando também um cast o cast do client name client name também precisa ter esse cast aqui e faltou a inicialização do client name lane aqui em cima aliás desculpa aqui tem a o client name lane tem que ser preenchido com o tamanho do client name e aqui em cima ele precisa ser declarado acho que tem alguma coisa faltando não lembro exatamente o que mas eu acrescentei aqui também e por fim aqui também tinha um erro um erro na lógica ele dava um return antes e dar o free não dava esse free tinha só o return e aí ele acabava não liberando o buffer que foi alocado aqui largava a memória alocada para trás então também fiz essa correção aqui então são três pontos aqui do programa que precisam ser corrigidos aí para ele compilar e executar corretamente aqui então o código do cliente o cliente tem uma função principal que vai receber como argumentos o nome do socket do servidor e a mensagem que vai ser enviada para o servidor e vamos criar aqui uma estrutura então do tipo nome que vai armazenar vamos usar aqui para frente vamos criar aqui um socket então o socket do tipo espaço de nomes local do tipo stream e o protocolo é zero que é o protocolo padrão vamos guardar o nome do servidor no endereço do socket então name.sunfamily af local e vamos copiar para sunpath o socket name que é o nome que veio aqui de cima o nome do servidor né vamos gravar aqui então nessa variável name que nós criamos aqui para poder armazenar o nome do servidor e vamos fazer a conexão então com o servidor passando então o socket aqui que nós criamos o socket local e vamos passar o endereço do servidor a estrutura que tem o endereço do servidor no código lá do livro falta esse cast acrescenta esse cast para funcionar certinho no da warning e aqui a macro sunlane para pegar o tamanho dessa estrutura do name pegamos com a macro sunlane e aí o cliente vai então escrever textos para o servidor vai mandar o que né vai mandar para o socket aqui que foi o nosso socket aqui que foi definido né vamos escrever a mensagem a mensagem que vem aqui de cima né a mensagem que veio como segundo argumento na hora que nós chamamos o cliente então o cliente cada vez que você chama ele você está mandando uma mensagem para o servidor mandando o quit o servidor vai ser encerrado né e aqui a gente está mandando então múltiplas mensagens para o servidor na hora de escrever a mensagem o que ele faz é ver o tamanho né da string que foi escrita e escrever primeiro o tamanho dessa string e depois a string ele faz isso para ficar mais fácil para o servidor alocar já o tamanho ideal aí para a string né manda primeiro o tamanho e depois a string assim o servidor já teve tempo para dar o maloc né do tamanho certinho aí do texto que está sendo enviado tá então são dois códigos né o cliente e o servidor vocês podem executar ele aí com dois terminais coloca o servidor para rodar em um terminal e vai num outro terminal e usa ele para mandar mensagens do cliente para o servidor e aí vocês veem o que acontece aí né a mensagem que você manda do cliente vai aparecer lá no servidor algumas observações algumas observações então antes de enviar o texto o cliente ele envia o tamanho do texto eu falei isso aí no slide anterior mas só reforçando né ele faz isso enviando os bytes da variável length por que que ele faz isso né para que o servidor leia primeiro o tamanho do texto uma variável inteira e com isso depois ele aloca o buffer do tamanho já apropriado né para a mensagem antes de fazer a leitura dessa mensagem do software se a gente não fizesse isso a gente precisaria alocar um tamanho maior lá né um tamanho que fosse grande o suficiente para armazenar uma mensagem que a gente não sabe exatamente qual é o tamanho dela né então essa estratégia é uma estratégia para economizar memória aí e alocar só o tamanho necessário para o texto que está vindo aí do cliente e como eu já tinha comentado os softs do domínio do Unix só podem ser usados na comunicação entre dois processos que estejam no mesmo computador se nós quisermos fazer a comunicação entre dois processos que estejam em computadores diferentes nós precisamos de outro tipo de soft e aí que entra os softs do domínio da internet eles podem ser usados então para conectar processos que estejam em máquinas diferentes conectadas por rede não necessariamente as máquinas precisam estar conectadas na internet basta que elas tenham endereços IP pode até ser uma rede local onde as máquinas tenham seu endereço IP e mesmo que elas não estejam conectadas à internet elas vão conseguir se comunicar então isso assim é só um tipo de socket que por acaso é o mesmo socket que se usa na internet como um todo então a comunicação pode ser feita tanto dentro da mesma máquina de uma rede local ou pode ser na internet mesmo como um todo computadores em diferentes continentes podem se comunicar usando esse tipo de socket então os sockets que conectam processos através da internet eles vão usar o espaço de nomes PF e NET no livro só tem o PF e NET porque ele é meio antigo já então naquela época a gente só tinha o IPv4 em funcionamento hoje a gente também já tem o IPv6 que está cada vez mais sendo usado então se você for fazer uma conexão com o IPv6 aí você vai usar o espaço de nomes PF e NET 6 o protocolo mais comum é o TCP IP e o IP então o IP vem de Internet Protocol a gente vai falar bastante dele na disciplina de redes mas só adiantando é um protocolo de baixo nível que move os pacotes na internet dividindo esses pacotes e juntando eles conforme necessário então se um pacote é muito grande o IP ele pode quebrar esse pacote em pacotes de tamanhos menores e depois juntá-los novamente no destino isso pelo menos no IPv4 no IPv6 não permite fragmentação o IP garante só o melhor esforço de entrega então pode acontecer de pacotes serem perdidos sumir chegar fora de ordem tudo isso pode acontecer pode acontecer de pacotes seguirem por caminhos diferentes chegarem fora de ordem ou corromper algum arquivo ou um roteador que dá pau no caminho e de repente perde então pode acontecer tudo isso cada computador participante dessa conexão tem um IP único não necessariamente precisa ser um IP público IP público é o que funciona na internet mesmo pode dentro de uma rede local pode ser um IP um IP local também não tem problema funciona a comunicação assim só não funciona um IP público conversando com um IP que está atrás de um NAT esse tipo de problema a gente deixa para discutir lá em redes o TCP fica na camada acima do IP na camada de transporte então o TCP vem de Transmission Control Protocol a gente vai falar muito mais dele lá em redes mas por enquanto o que vocês precisam saber é que ele fornece transporte confiável com pacote ordenado então quando você usa o TCP você não precisa se preocupar com essa questão do IP não garantir para você que chegue em ordem porque o TCP cuida disso se chegar corrompido ele pede retransmissão se chegar fora de ordem ele reordena ele cuida disso para que o programador da aplicação não tenha que se preocupar com isso os softs da internet eles tem duas partes é a máquina e o número de porta e essa informação ela vai ser armazenada na variável só que é adres in então lembra que é diferente o de unix é um de unix que é in de internet vocês vão ajustar o campo sim family não é sun family é sim family para afnet para indicar que esse é o endereço do espazenomis da internet se for IPv6 e net6 tem o campo sim address sim underline ddr que armazena o endereço da internet e da máquina desejada como número IP inteiro de 32 bits isso é para IPv4 e por IPv6 aí vai ser 128 bits e aí você não usa sim address você usa sim address 6 que é diferente para diferenciar os IPv6 o número de porta vai distinguir entre os diferentes softs de uma mesma máquina por isso que você pode ter numa mesma máquina vários servidores um servidor web um servidor de ftp um servidor de e-mail todo na mesma máquina com o mesmo IP mas cada um com uma porta diferente da mesma forma o cliente também pode se conectar a vários servidores diferentes o cliente pode ser na mesma máquina você pode ter cliente servidor tudo isso só é possível porque você usa máquina e número de porta IP no caso máquina seria o IP e o número da porta as diferentes máquinas armazenam valores de mais de um byte de formas diferentes lembra lá das disciplinas mais básicas vocês devem ter aprendido a questão de Big Engine Little Engine que são as formas de você armazenar os bytes colocando o mais significativo para a esquerda ou para a direita enfim para poder fazer essa conversão corretamente vocês podem usar o Agatons o Agatons ele converte o número da porta para a ordem de base de rede e aí não importa então qual que é a origem ele vai ficar no formato correto existe uma função muito útil que é a GetHostByName que ela serve para você converter então o nome de host no endereço IP correspondente ou o nome DNS o nome de host que seria o nome da máquina usado normalmente na comunicação local ou o nome DNS o nome de internet como www.rc.nesc.br você pode converter isso daqui para endereço IP usando GetHostByName então muitos programas vão usar isso porque se o usuário passa o nome do servidor que ele quer se conectar um navegador por exemplo ele passa isso daqui como nome você não vai conectar com o nome você precisa converter isso para IP e aí que entra o GetHostByName ele retorna um ponteiro para uma estrutura do tipo host-ent e dentro dessa estrutura host-ent tem um campo que é o H underline DDR que tem daí o endereço IP o número de IP do host que foi passado como argumento então no próximo slide nós temos um exemplo de uso de socket do domínio da internet um exemplo então que é o socket traço inet .c esse é um programa que ele obtém a home page do servidor que foi especificado como argumento então ele faz aí um o que seria a função de um navegador você passa para ele um endereço como www.nesc.br e ele vai entrar nesse endereço e vai puxar a página HTML que está lá não é um navegador ele não faz a interpretação do HTML ele só faz a conexão e pega conecta lá com a porta 80 do servidor e busca lá a página HTML que está lá então aqui nós temos o código o que ele vai fazer é similar ao que vocês fizeram lá atrás com o Telnet vão conectar na porta 80 e vão dar um get lá para pedir a página principal do servidor então aqui temos a função main ele vai criar o socket nesse caso é um socket do domínio da internet então do tipo de nomes da internet a família de protocolo da internet socket do tipo stream que nesse caso equivale ao TCP então o protocolo HTTP que é o de servidores web ele funciona em cima do TCP então não adianta você tentar colocar datagrama aqui que não vai funcionar ele só funciona com sockets do tipo stream zero que é o protocolo padrão no caso aqui o TCP ele vai armazenar o nome do servidor no endereço do socket então name vai ser convertido para IP usando get host by name vai para uma variável host inf de onde a gente vai usar o hddr que vai ser o endereço o endereço a gente vai pôr aqui nessa variável name sim address para depois fazer a conexão servidores web eles usam a porta 80 80 é a porta padrão exceto quando o servidor está rodando um SSL e aí ele vai usar o HTTPS que usa uma porta diferente porta 80 para servidores que não estão rodando com criptografia estão ficando raro hoje tem uma certa pressão até por parte dos desenvolvedores e navegadores para que a web toda se mova para conexões seguras com TLS mas ainda existem servidores atuando na porta 80 alguns respondem coisas que não são críticas que não vão envolver segurança e podem funcionar ainda na porta 80 sem maiores problemas então a conexão que nós estamos fazendo é na porta 80 está aqui a conversão com a htons e aí aqui vai ser feita a conexão com o servidor passando o socket a estrutura que tem o nome essa estrutura que a gente montou aqui com o nome tem que fazer o cast dela lá no código do livro está sem o cast lembra de fazer o cast porque se não vai eles vão acabar pegando algum warning na hora de compilar e o tamanho dessa estrutura é passado aqui se esse tamanho não for menos um é sinal de que está com um problema na conexão vai dar um erro na conexão e ele vai então depois disso se não deu erro se não der o retorno aqui ele vai então porque deu tudo certo então nesse caso ele vai pegar a página do servidor para isso ele vai chamar essa outra função aqui que ele criou e vai criar um buffer esse buffer tem que ser grande o suficiente para poder armazenar uma página HTML e ele vai enviar então vai escrever nesse buffer esse get get barra e um barra n para quebrar a linha esse get barra é o comando para pegar o get é um comando de HTTP que informa que eu estou querendo pegar a página principal a barra aqui quer dizer é o principal a página principal desse domínio e ele vai fazer a escrita desse buffer lá no socket vai fazer a escrita no socket e depois ele vai fazer então a leitura da resposta que veio pelo socket então aqui ele vai fazer a leitura e vai depois imprimir se a lei do seu número de caracteres não for zero se for diferente de zero ele vai imprimir desse buffer que foi criado que agora está com a página HTML ele vai imprimir isso daí na saída padrão vocês vão ver ali o código HTML da página que ele está puxando então pode pausar aí um pouquinho o vídeo compilar e executar esse programinha aqui para vocês verem aí como é que funciona tem uma outra função que pode ser útil aí que é a socket pair ela cria dois escritores de arquivo para dois sockets conectados ao mesmo computador e esses escritores de arquivo vão permitir a comunicação em dois sentidos entre processos relacionados então você pode fazer isso para usar apesar do socket ser direcional você pode criar um par e usar um para a comunicação em um sentido outro em outro por exemplo os primeiros três parâmetros são os mesmos os chamados sockets especificam domínio estilo de conexão protocolo e o último parâmetro é um array de dois inteiros que são preenchidos com os escritores de arquivo dos dois sockets similar ao que acontece com o pipe e o domínio precisa ser necessariamente do tipo pack local e chegamos então ao exercício da aula de hoje nesse exercício vocês vão modificar aquele exemplo de sockets com o nome de espaço local sabe aquele par cliente servidor onde você tem o cliente que manda mensagens para o servidor e o servidor exibe essas mensagens pois então aquilo lá está feito para nomes local vamos passar isso para nomes de internet usando aí os exemplos que vocês viram em aula vocês vão conseguir fazer isso aí vocês vão executar o servidor e o cliente em terminais diferentes então coloca o servidor para funcionar ele vai receber como argumento a porta que vai ser ouvida e ele vai ouvir a porta no endereço IP dele que pode ser o IP local e o cliente recebe como argumento o nome do host do servidor ou endereço IP tanto faz a porta do servidor e a mensagem que vai ser enviada uma dica aqui para poder pegar todos os endereços IP da máquina as máquinas às vezes tem mais do que o endereço IP tem um IP que é válido público e tem um IP local às vezes e às vezes também tem lá o próprio IP o 127.0.0.1 que sempre aponta para a própria máquina então para poder fazer os testes localmente vocês podem usar o 127.0.0.1 que é o endereço que aponta para a própria máquina mas para poder fazer lá o binding para ficar mais fácil vocês podem usar essa string aqui que ela pega todos os IPs então ele vai fazer o binding em tudo e aí fica mais fácil para você configurar o servidor em todos os IPs da máquina sem precisar ficar especificando e o cliente daí ele vai conectar então nesse servidor vocês podem usar localmente 127.0.0.1 ou localhost colocando localhost a função lá deve retornar também o IP correto para funcionar isso aqui nos tempos de aula presencial nós fazíamos com máquinas diferentes colocava o servidor numa máquina o cliente em outra máquina do laboratório e funcionava mas com as aulas remotas eu acho que vai ficar um pouco mais difícil de testar sim mas caso vocês queiram combinar entre vocês de duas pessoas em máquinas diferentes um rodar o servidor e um colega roda o cliente ou vice-versa vocês podem fazer também só vai dar um pouco mais de trabalho porque na maioria dos casos vocês vão estar embaixo de um NAT e aí vai precisar abrir a porta correspondente lá no roteador então se vocês não souberem como fazer isso não tem problema pode fazer localmente sem precisar fazer nada porque a gente ainda não estudou vocês provavelmente ainda vão estudar redes mas sei que alguns de vocês talvez já saibam como fazer isso porque abrir portas no servidor no roteador pode ser algo que vocês já tiveram que fazer por causa de jogos online ou por causa de câmera de segurança alguma coisa do tipo então caso vocês saibam fazer se vocês abrirem lá a porta no roteador uma pessoa de fora vai conseguir conectar no servidor e mandar mensagem e aí é para funcionar também mas aí tem que ter tem que configurar o roteador corretamente firewall se tiver enfim tudo isso precisa ser feito então não precisa fazer isso precisa fazer só localmente para vocês testarem mas se conseguirem fazer também pela internet tiver curiosidade de fazer e conseguir fazer ótimo com relação ao número de porta também é algo que a gente vai estudar lá em redes mas o número de porta é um número inteiro de 2 bytes e sem sinal então ele vai até 65.536 vocês podem usar qualquer número mas lembra que os números baixos números menores do que 1024 eles são tipicamente usados para serviços bem conhecidos aquela coisa 80 do HTTP da web o 25 é de e-mail o 21 é de FTP então os valores baixos a maioria das distribuições de Linux vem pré-configurada para não deixar um usuário comum criar um servidor numa porta baixa então se você tentar usar uma porta baixa ele vai te dar algum tipo de problema vai dar algum erro porque ele só o root consegue usar uma porta baixa então para evitar problemas usem portas acima de 1024 e aí você não vai esbarrar nesse problema de precisar ser o root para criar um usuário comum deve conseguir criar uma porta de servidor desde que ela seja baixa dependendo da distribuição de Linux que vocês estiverem usando pode ser que Firewall atrapalhe também tá pelo que eu estudei aqui pelo que eu vi o Fedora às vezes esbarra nesse tipo de problema de Firewall o Ubuntu já não o Ubuntu se você usar uma porta alta você consegue fazer a comunicação local sem maiores problemas e por último não se esqueçam que todos os exemplos lá que foram vistos aí em aula eles são feitos para ser compacto para caber aqui no slide e explicar rapidamente mas eles não estão testando o retorno das variáveis eles não estão muitas vezes ele faz lá a chamada do Bind do Connect etc sem verificar se deu certo então se de repente der algo errado vocês não vão saber o que está acontecendo então convém que esses códigos vocês acertem eles lá para checar todos os retornos muitas vezes acontece ah não está funcionando mas por que não está funcionando o servidor realmente funcionou será que ele ele acoplou lá o endereço do jeito que era para acoplar ele chamou o Lissen o Lissen funcionou então lembra de pegar o retorno vocês podem ver o manual dessas funções ver o retorno delas e testa para ver se deu certo criou o software vê se o software foi realmente criado fez o Bind vê se o Bind funcionou fez o Lissen vê se o Lissen funcionou porque se vocês não cuidarem desses retornos aí se der algum erro vocês não vão saber aonde que o erro está acontecendo porque ele pode ser um erro silencioso você só vai perceber que não está funcionando então lembra de tratar corretamente aí o retorno de cada uma dessas chamadas de sistema para que fique fácil de identificar problemas então é isso vocês podem montar o exemplo e depois postar lá os códigos no Classroom então é isso pessoal terminamos aqui então a parte de comunicação entre processos essas são as referências aí da aula de hoje e terminamos também os exercícios o exercício dessa aula é o último exercício e a partir da próxima aula vocês já vão começar a desenvolver o primeiro projeto que vocês vão encontrar lá no Classroom tá então o conteúdo que vocês viram aí até agora já é suficiente para a implementação do primeiro projeto então até lá que vocês viram